Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vou ler para vocês a cartinha psicografada que veio do Jacob. E antes de ler eu queria explicar um pouquinho como que foi. E eu até demorei para divulgar a carta, porque eu acho que eu estava elaborando também na minha cabeça, entendendo um pouco tudo isso. Ele faleceu dia 20 de maio de 2018 e a cartinha veio 21 de agosto de 2018. O Jacob, para a gente que conviveu com ele, ele sempre foi uma criança muito diferente, não só por ele ser especial, mas porque realmente era uma criança muito amorosa, carinhosa. Quem estava perto dele sempre sentia muita paz. Não é porque ele faleceu que eu estou colocando meu filho num grau assim de angelitude, mas realmente ele era um bebê muito diferenciado. E de certa forma, o tempo todo a gente foi preparado até pela espiritualidade, por tudo que estava acontecendo, a questão da cardíaca dele. Então, até de antes dele reencarnar, a gente já teve algum preparo, mas um outro dia eu posso falar disso, então, respeitando cada um tem sua religião. E eu estou passando do ponto de vista do que eu senti como mãe. E a gente sempre percebia muita coisa perto dele, muita coisa boa, muita luz. Ele tinha um diagnóstico que era impossível, ele estava vivo e ele estava. Então, eu procurei um centro espírita aqui em São Paulo, que faz trabalho de psicografia. E é um centro espírita considerado um centro bem responsável pela Federação Espírita. E eu fui no dia de psicografia, quando eu cheguei lá, uma senhora até falou assim pra mim, ah, é muito difícil ver psicografia do seu filho, porque ele desencarnou faz pouco tempo. Mas aquele dia, tudo que acontecia naquele dia, me levava a querer ir nesse centro espírita. Meu trabalho que sempre atrasa, eu consegui sair no horário. A Jenny estava calma, o Alexandre estava calmo. E eu consegui ir no dia da psicografia, tudo foi fluindo. Quando eu cheguei lá, essa senhora me falou isso e tal, mas mesmo assim eu quis ficar a tarde toda. E lá nesse centro, eles explicam que a psicografia que eles têm lá não é uma psicografia mecânica, igual do Chico Xavier. Eles explicam que o médico recebe o que o espírito está sentindo e vai escrevendo com as palavras dele ou com quem está acompanhando aquele espírito. No caso do Jacob, a mensagem dele estava acompanhada, da minha avó, minha avó Emília. E realmente, quando eu estava lá, eu senti tudo. A presença da minha avó, tudo, tudo. Depois eu conto com mais detalhes. Eu vou ler a carta, no dia eu fiquei muito emocionada, e só agora que eu estou conseguindo passar pra vocês. Mãezinha querida, não chores, eu estou aqui, vim te ver. Apesar da pouca idade, passei momentos muito felizes com você e com meu pai. Como fui desejado, aguardado e amado. Como me tratavam com carinho e afeto. Me acalentavam em seus braços e me fazia dormir e esquecer todas as dores e sofrimento que meu corpo material sentia. Como eu me sentia bem acordar, abrir os olhos e ver você sorrindo pra mim. Sinto sua falta, sei que você também sente a minha. Mas lembre-se dos momentos felizes que passamos juntos. Não olhe para meu quarto, minhas roupinhas e meus brinquedos com tristeza. O melhor é que se desfaça de tudo, o que for material, para dar espaço às lembranças boas que ficaram em nossa memória. Naquele dia, já não acordei bem. Algo estava para acontecer, mas eu não sabia dizer. Senti uma dor no peito e me puse a chorar. Era algo que eu nunca havia sentido antes. Quando acordei, estava aqui no outro plano, rodeado de tias e enfermeiras que cuidavam o tempo todo de mim. Conversam comigo, me dão alimento e brincam bastante até cansar. Quero que saiba-se que estou bem. Não quero que chores, livre-se, lembre-se dos momentos felizes que tivemos juntos. Sinta minha presença em seus sonhos, pois sempre nos encontramos. Guarde meu beijo carinhoso e na certeza que sempre estamos juntos na eternidade. Saudades, mãezinha querida, seu filho querido Jacob. É isso. Depois eu posso contar mais detalhes de tudo isso.